O nosso amigo, ou nossa amiga, arroba noia b, arroba noia b, sobre absolutismo, o que foi na verdade a revolução gloriosa, hashtag 12 horas nerds, ah moleque, tá lindo isso, então vem, mais temas, olha que coisa linda, olha aí a revolução gloriosa, ok? E foi o puritano organizar um exército para Cromwell comandar, guerra civil é a revolução e vitória burguesa na questão, veja o que ela foi fazer, a república ia estabelecer, em Closers estavam em ação junto com os atos de navegação, quando o Cromwell apagou, aqui ó, bom Luno, você está estudando revoluções inglesas, a nossa amiga noia, noia b, ela colocou aqui até como tema principal, absolutismo, realmente, a revolução gloriosa é um anti-absolutismo na Inglaterra, ah noia, olha isso, a revolução gloriosa é considerado o episódio final das revoluções inglesas do século 17, você estuda revoluções inglesas do século 17, revolução puritana é a guerra civil, é o primeiro episódio, Oliver Cromwell, a guerra civil, New Army Model, vem sendo Carlos I dos Stuarts, derrubando o rei, arrancando a cabeça do rei, proclamando a república puritana, viu noia, só que com a morte de Cromwell, 1658, e volta dos Stuarts ao poder em 1660, houve a ameaça de retomada do absolutismo, então o parlamento se mobilizou de novo para a revolução gloriosa, que é conhecida como revolução sem sangue, Jaime II não reagiu ao exército parlamentar, não reagiu ao parlamento, ele preferiu negociar a revolução sem sangue, Jaime II, ele é derrubado, e aí Guilherme de Orange se torna Guilherme III, e a revolução gloriosa, ela ratifica a monarquia parlamentarista, até hoje na Inglaterra, a consolidação da monarquia parlamentar, aquela que o rei reina, mas não pode governar, a ideia do primeiro-ministro da Inglaterra, percebeuzinho? A ideia de primeiro-ministro da Inglaterra, na atualidade, Tereza May, não é isso? Tereza May, sucedeu David Cameron, Tereza May, percebeu, Noia? Então, revolução gloriosa, fim do absolutismo monárquico na Inglaterra, da revolução gloriosa até hoje, a monarquia é constitucional parlamentar, monarquia parlamentar, a ideia de que o rei reina, mas não governa, aqui, a ideia de que o rei reina, mas não governa, quem governa, o parlamento e a figura do primeiro-ministro, percebeuzinho? Isso é importantíssimo, Noia, para a consolidação liberal, consolidação liberal dos ingleses, é aqui que você vai conhecer John Locke, John Locke, aqui, final do século XVII, revolução gloriosa, é o anunciar das luzes, anunciado o iluminismo. Percebeuzinho, Noia?